Foram sepultadas as três vítimas que morreram devido ao deslizamento de terra registrado no bairro Santa Cruz, na cidade de Caratinga. Adriele Stefani, de 27 anos, adolescente de 14 anos e o menino Heitor, de apenas 5 anos. A criança era sobrinha de Adriele, que inclusive chegou a ser socorrida, mas morreu em um hospital de Caratinga. Muita comoção, muita comoção, muita tristeza. A Gisele esteve, e o povo mostrando a imagem, mostrando a chuva que estava no momento do sepultamento. Gisele esteve nesse local, Rodney Ferreira, sei que a Record Minas, também a Record São Paulo, pediu várias vezes que os nossos repórteres, no caso a Gisele e Rodney, falar sobre esse caso que comoveu muita gente, não só em Minas, mas no Brasil também. Que tragédia, né? Mais uma vez, a gente aproveita as imagens para prestar a nossa condolência e votos de pesar aos familiares, que Deus possa abençoá-los. Que tristeza, ainda tem uma criança no meio, meu Deus.